Fala torcedor azulino, boa noite, bem-vindos mais uma vez, domingão de carnaval, notícias escassas do Clube do Remo e dos clubes paraenses, principalmente do nosso Leão Azul Paraense, folga geral, porém algumas pequenas informações, porém boas informações, primeiro sobre a questão da rodada, a rodada será domingo, 15h30, a última rodada do Campeonato Paraense, a oitava rodada do Campeonato Paraense será às 15h30 no Bainão, tá? Quem perdeu o canhoto no seu ingresso do jogo contra o Águia e quiser ir ao Bainão vai ter uma máquina de reimpressão lá para você adentrar o estádio azulino, basta levar o seu CPF. Uma outra informação também importante do Clube do Remo é que o prazo de inscrições do Campeonato Paraense se estendeu até sexta-feira. Theo, por quê? Porque é 24h, né? Antes da última rodada da primeira fase, ou seja, se encerrou sexta-feira. Mas como a rodada não teve, oitava foi prorrogada pelo caso que todo mundo já sabe, questão lá em Uteiro, que não teve jogo entre a Amazônia e Itupiranga. Então, automaticamente, como o jogo é no domingo, não será no sábado, é o fim das inscrições, como eu falei no início, 24h antes. Até porque sábado a CBF não funciona, então não tem como o BID, que é o Boletim Informativo Diário, funcionar. Então, até sexta, às 18h, se o pessoal dentro do Remo tomar coragem e vergonha na cara e contratarem alguém que preste, automaticamente o Clube do Remo pode, sim, ter outro jogador. O Remo precisa, todo mundo já sabe, de zagueiro, de volante, de lateral, né? Mais um atacante aí, o Raul veio, mas é ponta. Porém, de todas as posições que eu falei, o Remo precisa imediatamente de um camisa 10, muito refém do G2, muito pouco. O Remo está tentando ainda o jogador, pelo que eu fiquei sabendo, porém, não acredito em nada que venha de dentro do Clube do Remo. Acredito que em vocês também. Se pintar uma camisa 10, eu espero que pinte uma camisa 10 bom de bola, não que venha para servir, para ser banco de reservas do G2, porque não vai adiantar nada. Lembrando que o Remo terá força máxima, tá? No domingo, o Maciel já estará melhor fisicamente, perdão. O jogador Raul também já poderia estar legal, entrosado com os novos companheiros e o Remo terá força máxima. Marek, Flores e G2 também deverão voltar ao time titular do Clube do Remo, tá? Vamos, como está na capa aí, né? Um baú tem em ID. Até o que é o baú? Jogos passados, né? Vamos colocar hoje a vitória do Remo sobre o Paysandu em 2006, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Éramos felizes e não sabíamos, né? Reclamávamos de barriga cheia e o nível que nós nos encontramos hoje. Quem sabe a gente não pode voltar para a Série B, não só voltar para a Série B, mas ter um time como naquela época, né? Quem lembra aí, aquele time do Remo era um baita de um time. Com o Finado Gipa, baita de um treinador. Aquele time tinha Adriano, tinha Magrão, tinha Lucas, tinha Julinho, que acabará de ser campeão da Copa do Brasil pelo Paulista. Não é naquela época se tinha vontade de ver um bom time dentro de campo, pois é. E olha que a cota naquela época da Série B nem se assemelha ao que o Remo pegou ano passado. Aquele time tinha Alandu, tinha Isaías, tinha Zé Soares e tinha o craque de bola, né? Craque, lógico, para o nosso nível, tá? Craque de bola, Alex Oliveira, que jogou em Vasco, Fluminense e outros clubes do Brasil. Remo conseguia trazer jogador deste patamar. Hoje em dia não conseguimos, tá? Fiquem com a vinheta do nosso canal e após a vinheta, fiquem com esse jogão de bola. Leão 3, faz Andu, como sempre, é nosso freguês. 1, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B 2006, onde o Remo tinha um time que deixa muita saudade. Fiquem com a vinheta e depois com o vídeo. Valeu, galera. Curtam o Carnaval com cuidado aí, com a responsabilidade, tá? O vídeo já tá no ar aí. Beleza, galera? Fui. Está rolando a bola do Mangueirão. Começa o repasso sensacional. O 24º na história do Campeonato Brasileiro. Falta cobrada, Aldrovani na área. Tentou o giro por ali, derrubado. Pediu o pênalti. O árbitro não deu nada, hein? O Aldrovani fica reclamando ali da arbitragem, dizendo que foi seguro pela camisa. Vai chegar o Xavier. Recuou mal. Tá aí o Catatau. Ganhou, bateu, pra gol. E a bola passa pela linha de fundo. Tete número 10 autorizado pela arbitragem de pé direito pra fazer o levantamento. Levantou, jogou no tumulto. Vai lá o goleiro, agarrou, largou na sobra, a cabeçada pra gol. A bola vai passando. Valeu, o Remo chegando perigosamente. Saiu o macho e o pênalti. Pênalti contra o Paysandu. E vai sair o Catão ali pro João Paulo. Aí o Isaías preparado pra cobrança. O Remo tem a chance pra inaugurar o placar aqui no Mangueirão. Mangueirão molhado. Isaías autorizado. Correu pra bola. Atirou. Gol. Alegria. 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 A torcida azulina. Isaías. E é dada a nova saída, hein? Lá vinha o Paysandu. Correndo atrás do prejuízo. O lançamento é feito aqui pro João Vito, hein? Falhou as águas. O João Vito vai bater pra gol. Batou direto. Falou o goleiro. Vai entrar o Paysandu. Gol. Gol. Alegria. 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 A torcida bicolor. Ao Drovani. Olha o Isaías, hein? Deixou pra trás o Sam. Foi derrubado na área. Pênalti. Pênalti novamente. Elvésio Zequeto. Marca. Marca o pênalti. Dá cartão amarelo pro João Paulo, hein? Márcio no centro da baliza. Isaías autorizado. Mais uma vez. Correu. Atirou. Defendeu Márcio. Defendeu Márcio. Mas agora o Isaías também telegrafou o canto. Vai pra cobrança aqui o Alex Oliveira. Pé canhoto. Tá aí o levantamento. Vai lá o Márcio, hein? Esquisito. Agarrou. Largou outra vez. Segurou. Largou e levou a falta, hein? Tete, hein? Tá aí o Tete. Camisa 10. Vai pra bola. Levantamento na área. Cabeçada do Silvio. Que apareceu de repente ali. Catatau. Catatau. Ajetou. Cerrado pelo Magrão. Ainda o Catatau. Vai pra área. É bom momento. Bateu pra gol direto. E a bola passou. A bola foi pra Oziel. Oziel marcado pelo Julinho. Chega o Ricardo Oliveira. Pra Oziel. Preparou o cruzamento. Jogou na área. Cabeçada do Catatau. Bola passou pela linha de fundo. Ainda o Landu, hein? Protege bem a bola. Rolou pro Isaías. Demorou o Isaías. Tem ali a marcação do João Paulo. Mas bateu pra gol. O Isaías. Olha aí o perigo, hein? O Oziel chegando. Chegou o Catatau. Levantamento na área. Cabeçada do Aldrovani. Na cabeçada de novo na área. Falhou a zaga. Vai saindo o Adriano pra fazer a defesa. Veja aí, João Paulo. Levantamento pro Catatau. Olha aí. Vai lá o Xavier. Catatau, Adriano. Ganhou o Catatau. Ganhou o Adriano. Recuperou. Caiu o Silvio de novo. Meteu ali. Pra chegada do Tete. Pro João Vitor. Vai bater pra gol. Bateu por cobertura. Nas mãos do Adriano. Um a um é o placar. Tete autorizado. Vai pra bola. Levantamento. A bola de curva na área. Saiu o goleiro. E no rebote. A bola vai cair aqui pro Xavier. Olha o Aziel. Com facilidade. Levantamento na área. Subiu a zaga. Afastando. Na sobra. João Vitor. Chegou. Preparou. Bateu pra gol. Tirou. Sobre o telhado do Adriano. E olha o contra-ataque do Rambo com o Alex Oliveira. Rapidamente ele tem Landu pela esquerda. Vai bater pra gol. Bateu direto. Agarrou. Largou. Macho. E na sobra. Quase. Quase. O Isaías chega pra conferir. Tete que não tava no melhor. Do seu preparo físico. Bola jogada na área. Cabeçada. Ouviu o toque ali. O pênalti. E o pênalti. O terceiro esta noite contra o País Sandu. O Zequeto estava no lance ali. Quando alguém subiu ali com a mão. Outro pênalti. Isaías perdeu. O Márcio defendeu. O Alex autorizado. Correu. Atirou. Gol. Alegria. 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 A torcida azulina. Alex Oliveira. Leão na frente aqui no placar do Mangueirão. Rogerinho fez o levantamento na área. Afastou a zaga. Na sobra a bola vai passando sobre o telhado ali. Aí a subida do Carlinhos. A bola caiu pra Otacílio. É a falta do Daniel que já tem cartão. Vai sair o vermelho pra ele. Vai ser expulso o Daniel. Já tinha o amarelo. Auxa 18 minutos do segundo tempo. Rogerinho correu pra bola. Atirou direto. A bola passa com perigo. Olha o Leandrô. Entrou na área com perigo. Bateu pra gol. Atirou. Márcio defendeu. E o Silvio chega ali pra aliviar a situação de perigo. Remo na vantagem do placar. O Remo também na vantagem numérica. Dentro de campo. Paixão joga com 10 jogadores. Olha aí o Zé Soares. Derrubado. Entrou ali o Alex Oliveira. Grande jogada. Vai marcar. Gol. Alegria. 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 A torcida azulina. Alex Oliveira faz um golão no Mangueirão. Olha aí a falta. Rogerinho autorizado. Correu. Atirou direto. Adriano espetacular de ponta de dedo. Joga pra escanteio. Veja aí. O Remo pode dar o tiro de misericórdia. A bola pro Isaías. É um bom momento. Ele vai entrar na área. Levantamento ali pro Zé Soares com liberdade. Recebeu. Preparou o Zé. Vai fazer a finda. Passou. Bateu. Vai bater pra gol. Bateu pra trás. Isaías atirou. Afastou a zaga do Paixão. Vai lá o Márcio. Segura esquisito ali. Em dois tempos. Mas antes havia falta ali. Tá aí. Rogerinho autorizado. Vai pra bola. Pé canhoto. Atirou. Adriano. Outra vez. Sensacional. No tiro do Rosarinho. Que levava endereço certo. Zé Augusto pedindo. Oziel preparou. Bateu pra gol na área. Pro balão. E a bola passou. Vai acabar o repá. Com mais de 27 mil espectadores do Mangueirão. O Tassilho rolou aqui pro Dudu. Chegou. Vai bater pra gol. Bateu direto. Márcio agarrou. Largou. Segurou. Márcio. Difícil a intervenção do Márcio no final. Nozinho do jogo. Lá vem o Remo. Com o Magrão. Meteu pra Serginho. Grande jogada. Limpou. Preparou. Serginho. Ficou sem engroalho. Atirou direto. A bola passou pela linha de fundo. E termina o repá do Mangueirão. Deu o Leão do Super Clássico da Amazônia. Três para o Remo. Um para o Paissandu. Foi um jogo muito emocionante. Mas ele só não foi melhor porque choveu. A chuva, o gramado molhado fez com que o jogo ficasse mais rápido e o número de passes errados aumentasse. Mas a minha equipe, os meus jogadores, modéstia à parte, com todo respeito à equipe do Paissandu, que foi um grande adversário. teve oportunidades de gol. Mas nós não perdemos o equilíbrio. Nós não perdemos a organização dentro de campo. Fomos uma equipe equilibrada e concentrada, focada.